Fala meus amigos, dessa vez o rolê é aqui em São Raimundo das Mangabeiras A gente passamos só uma noite aqui na verdade, mas deu tempo de se banhar no rio E conhecer um pouco da cidade aqui Mas o rapaz aqui da barraca que é cabana da lua Permitiu a gente usar uma tomada que tem aqui no poste E também ofereceu água caso a gente precisasse Não foi o caso Um lugarzinho muito bacana O povo daqui da região sempre vem fim de tarde tomar banho No rio Neves, passa aqui ao lado Um lugar bem interessante Quem está saindo daí da capital E estão aí em direção a chapada das mesas Então eu tenho botado alguns pontos que a gente tem parado Que não estava em aplicativo nenhum Um lugarzinho bom para pernoitar Ou para ficar até mais alguns dias Esse aí é o rio Neves Corta aqui a região, aqui essa cidade Cidade tem um supermercado bom Tem uma boa infraestrutura, material de construção, enfim É um lugar bem bacana aí Eu vou deixar na descrição do vídeo aí a localização E é um lugar que eu recomendo aí Não só como passagem, como também para ficar alguns dias Pessoal, o povo aí bem acolhedor, gente boa E é isso galera Chega o vídeo aí E é um lugar bem bacana 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 aí Tchau. 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 Tchau.